Bom dia gente, uma feliz quarta-feira pra todos, gente tô aqui pra trazer mais um diagnósticozinho que eu fiz no carro e graças a Deus eu descobri o problema, mostrei o dono, coisa rara de acontecer, mas acontece, por isso eu quero mostrar a vocês aqui pra vocês ficarem atentos, porque às vezes a pessoa pensa que esse problema tem que ser crônico, sempre ele, 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 nunca é, às vezes é uma coisa que se esconde, às vezes pouco mecânico não percebe, mas se tiver aquela ferramenta de compressão, de ver a falta de compressão no motor, aí percebe, graças a Deus nós temos, aí eu percebi, fiz o teste, constatei que era, aí vou mostrar a vocês aqui, o que foi que aconteceu com esse cabeçote, gente, logo de cara, vocês vão ver aqui, aqui, aí, queimou a junta do cabeçote, tá vendo galera, o normal dela é assim, desse jeito que tá aqui, aí, igual a esse lado, esse lado também tá intacto, tá normal, mas quando vocês vêm pra cá, aí vocês vêm aqui, aí, queimou a junta, a junta queimou de um jeito que partiu aqui no meio, aí, ela partiu aqui o pedaço, aí, conforme ela parte aqui, ela fica passando compressão de uma galeria pra outra, na hora que o motor tá funcionando, na hora que as válvulas abrem de um lado, a compressão desse lado vem pra cá, aí na hora que as válvulas abrem do outro lado, a compressão desse lado passa pra outro, o carro não trabalha direito, o carro fica mancando o funcionamento, o carro fica falhando como se fosse vela ruim, cabo de vela ruim, como se fosse bobina com defeito, aí a pessoa fica, mas o que é, o que é, o que pode ser? Gente, geralmente, isso é cabeçote, não só válvula, nem combustível causa esse problema de mal funcionamento, não, isso aqui, como vocês estão vendo, essa junta queimada aqui, causa isso também, entendeu galera? Aí o que acontece? Pegou, esquenta o carro, mas quando pega, esquenta, passa óleo pra água, água pro óleo, passa, mas nesse caso não passou, por isso que ficou meio duvidoso, a pessoa ficou, rapaz, mas o óleo tá todo bonzinho, tá todo perfeito, não passou não, passou, passou não, não passou, é, na verdade tava queimada junta, tive que desmontar pra o homem ver, pra ele crer que realmente tava queimada mesmo, depois que eu passei a ferramenta, que eu passei o teste de compressão, que a gente bota aqui nas velas, pra ver se tá, se tá comprimindo mesmo, que não cedava nenhuma compressão de jeito nenhum, nem de um lado, nem do outro, aí foi que eu desmontei, ele disse, eu pago pra ver, aí tirei, quando eu tirei, que eu mostrei a ele, ele ficou sem acreditar, rapaz, ainda que tá queimada mesmo, aí a situação aqui, gente, aí, quando passa água pra o óleo, geralmente queima essa parte aqui, gente, aí, daqui pra cá, daqui galera, aí, dessa partezinha, daqui pra cá, dessa outra aqui também, aí, queima daqui pra cá, porque aqui é galeria de água, entendeu, essas partes daqui, aí, aqui, aí quando queima aqui, assim, aí, descendo pra cá, ou desse lado, é sinal de que ele queimou a junta, a parte da água, aí passa a água pro óleo do motor, aqui, gente, aí, quando queima daqui pra cá, qualquer uma delas aqui, aí, ou esse, ou esse, ou esse, ou esse, aqui atrás também, aí, quando queima, aqui passa também, aí, daqui pra cá, aí, entendeu, mas no momento só queimou essa parte aqui, que deixa a pessoa encabulada, deixa a pessoa doidinha, sem saber o que é que tá acontecendo, mas, aqui a gente vai tirar a junta, vai levar pra, o cabeçote pra retificar, vai deixar perfeito, vai levar um faciamento, vai levar um banho químico, vai ser esmerilhado as válvulas, vai olhar como é que tá a situação das sedes de válvulas dele, pra ver se tá com folga, se tiver com folga, vai ter que substituir, e então vai ser feito o serviço pra deixar perfeito o cabeçote. Galera, aqui é Ninion, Rossi oficina é minha vida, se inscreva no canal, deixe seu like, aperta o sininho pra receber notificações, vamos pra frente, porque pra trás não dá mais, e, muitas coisas virão pela frente, como eu disse a vocês, todo dia eu vou postar vídeo, e todo dia eu vou trazer novidades pra vocês, essa é mais uma, e estamos aí, estamos jogando duro, cada novidade que for me aparecendo, eu vou trazendo pra vocês ficarem espertos, isso aqui é do carro do motor AP, 1.6, é, deu esquento, o dono não percebeu, eu tô achando que a, o sensor de temperatura não tava funcionando, aí ele passou desapercebido, e deixou acontecer, eu acho que começou a falhar o cilindro, ele pensando que era coisa besta, e aí, botou pra andar, botou pra andar, não deu ligança o que tava acontecendo, aí terminou acontecendo isso, mas, aconteceu, aconteceu, daqui pra frente agora não vai acontecer mais, pedi a Deus agora que dê orientação pra que a gente possa continuar trabalhando, fazendo nosso serviço honestamente, trazendo a transparência para o cliente, pra que ele sempre continue nos dando o crédito que a gente precisa, e nos dando aquela confiança que nós adquirimos através do nosso trabalho, por isso, é isso que eu digo a vocês, Ninho, Roça e Oficina Minha Vida, tô aqui mais uma vez, deixa o seu like, é, se inscreva no canal e aperte o sininho, e quando eu estiver na roça galera, eu vou mostrar umas coisinhas a vocês também ainda, porque eu tô fazendo vídeo só de oficina, de oficina, de oficina, aqui de defeitos de carro, mas depois eu vou trazer uns vídeos pra vocês de lá da minha rocinha, entendeu gente, fiquem atentos que quando começar a chegar, vocês vão gostar muito, vão amar, entendeu galera, mais uma vez, obrigado por tudo, que Deus abençoe e fui!